No início, era apenas aventura de seguir um sonho. Em meio às montanhas, no deserto do Atacama, algo nos pegou de surpresa. O encontro com mulheres que mudariam nossas vidas. A mulher em pleno século XXI é guerreira. Ser mulher nesses tempos não é nada fácil. Independente de tudo, ser mulher é nunca desistir. Essa mulher é a que realmente pretendemos porque é a que vai cambiar sua mente. E é a que vai transmitir a seus filhos outras maneiras de viver. Eu digo a todas as mulheres que nós podemos, que temos uma garra incrível, que busquemos nossas amigas e vejamos a disfrutar do poder e da magia da montanha. Amém. Amém. Amém.